Toro e Pancho Esquadrão Lama Pancho, estou com fome, arranje comida para mim Eu não, vá você pegar alguma coisa para comer, eu não sou seu maldomo Quando eu mando você pegar comida, você pega Me obrigue Você me convenceu, Ertoru E traga uma coisa saborosa Ai, Ertoru, ele é o meu herói, ele não tem medo de nada Dorme meu bebê, lá 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 Dorme meu bebê, lá 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 Eu espero que meus bebezinhos fiquem aquecidos enquanto eu busco alguma coisa para comer A mamãe volta logo, logo Tomara que eu encontre alguma coisa muito saborosa para o Ertoru comer Olha, quantos ovos Eu acho que isso vai deixar o Ertoru muito feliz O dono desses ovos não vai sentir falta de um Mamãe voltou, crianças Calma, devagar, devagar Silvestre, Amy, Elm, Sparrow Ah, George sumiu Eu trouxe uma comida muito saborosa, eu acho Sim, sim, tem bastante comida aqui Eu acho que ele gostou de você Ignorante, você me traz algo bom para comer e ele está me comendo Seu amigo, eu vou afamilhar com seu projeto de crocodilo feio, malvado, perigoso, pegajoso, escamoso, sangue frio, gentil, bonito, lindo, adorável Sapo, bandido, monstro, fascínora, víbora Sapo, bandido, bandido, monstro, fascínora, víbora Não Deixa ele saborear você Não Deixe Tá bom, George, pode me saborear Eu preciso voltar ao mundo Se alguma coisa acontecer com meu querido George, vou comer perna de resto à noite Não se esqueça O que aquele crocodilo dá nada? Minha vontade é acabar com você Ai, olha, mas que coisa mais idiota Arrastando um crocodilo pelos fundilhos da sua calça Ah, você acha engraçado? Por que não deixo de provar um pouco de você? Por que sua boca grande não está rindo mais? Agora é minha vez de rir Ele gosta mais do seu sabor, Toro Mas que filhote de crocodilo idiota, idiota Nossa, Toro, ele realmente gosta do seu sabor Caramba, caracoles Por que não joga ele pra longe? Essa é uma boa ideia Ele pode sofrer um trágico acidente e não seria nossa culpa Ainda bem que eu pensei nisso Ih, El Toro, você tem o cérebro e eu fico feliz de ser seu amigo Amarra bem apertado, hein, Toro Sim, pode deixar Vem cá, George, meu garoto, temos cachorro quente pra você Tomara que o trem não se atrase No México, os trens estão sempre no horário É ele de novo? Tem mais seria Puxa com força, George Tem que soltar a corda Você consegue puxar com mais força Ei, o que você é? Um fracote de 40 quilos? Mostre que a força está com você Ei, ele conseguiu? Sim, ele trapacheou Buncho, agora temos que amarrar outra salsicha Tudo bem, amarra aqui, Toro O George voltou? Você acertou Pronto, dê um jeito para que George faça uma viagem muito longa Ei, sua bosca idiota Deixe essa salsicha em paz Muito bem Foi você que pediu Bem, crianças, olha só que bom A babá já chegou pra tomar conta dos meus fofinhos Ai, o toro Espera, quem é que vai tomar conta do George? Ai 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 Ai